E a Polícia Federal realizou nesta quinta-feira 17 ação contra esquema de corrupção, fraudes à licitação, evasão de divisa e lavagem de dinheiro envolvendo a Fundação Getúlio Vargas, instituição de ensino e pesquisa privada com sede no Rio de Janeiro. A Operação Sofisma cumpre 29 mandatos de busca e apreensão expedidas pela Terceira Vara Criminal Federal do Rio, tanto na capital fluminense quanto na cidade de São Paulo. Também foram expedidas ordens de sequestros e cautelares restritivas. De acordo com a ação, a instituição era usada para fabricar pareceres que mascaravam o desvio de finalidade de diversos contratos que resultavam em pagamentos de propinas. Os alvos da ação utilizavam empresas sediadas em paraísos fiscais como Suíça, Ilhas Virgens e Bahamas para lavar dinheiro e praticar a evasão de divisas. Vamos lá, Polícia Federal! Vamos cumprir os mandatos, vamos investigar e vamos ver quem realmente são os culpados. Vamos que vamos! Tchau!